E quando a mãe, mãe solteira, leva um desses, achando que é uma bênção pra vida dela, pra dentro de casa, e que acontece muito, fica um alerta pra você que é mãe, você que é pai, tenha filho, filha, não tem como você saber, o cara não vem com a placa escrita que eu sou pedófilo, então normalmente acontece das mães recolherem o rapaz pra dentro de casa, e essa pessoa acaba abusando, faz o sexo com a mãe, mas aí abusa dos filhos, casos assim, a senhora tem pego também? Muitos casos assim, e o que me deixa triste aí, é que 90% das mães são coniventes, 90%. 90%, é muito alto esse índice, é extremamente... Eu não tenho medo de errar, eu não gosto de falar de estatística de pedofilia, mas eu trabalho com isso há 31 anos, é 90%, gente, é 90%, tem um vídeo no YouTube onde eu falo das mulheres que se separam e trazem homens pra dentro de casa, quando vocês tiverem oportunidade, entre lá e vejo. Qual que é o seu canal no YouTube? O senhor tem... Eu tenho... Eu tenho... É Sargento Tânia Guerreiro, eu tenho set e Facebook, todos estão como o Tânia Guerreiro, Tânia Abrão Guerreiro, Sargento Tânia Guerreiro, 1, 2, 3, 7, eu virei Papa agora, Tânia Guerreiro, 7, e tem também a fanpage. Sim. Pessoal, acompanha lá. Acompanha, a gente vai colocar na descrição do vídeo também. O canal da senhora. O canal, os meios de comunicação da senhora também. Mas se você entrar no Google e ver lá, e colocar lá Sargento Tânia Guerreiro, tem entrevistas assim de anos e anos, e a coisa não muda, o modus operandi do pedófilo é igual no mundo inteiro, aqui no Japão, na Alemanha, a gente acompanha casos também em outros lugares. É igual. Como identificar assim? A senhora... A senhora... A senhora... A senhora... A senhora...